A decisão aconteceu por quatro votos a um no Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia. Em julgamento que durou cerca de 1 hora e 45 minutos, o União Cacoalense foi punido com perda de três pontos, ficando três nas semifinais, pela escalação irregular de Fabiano no duelo contra o Porto Velho. Na sessão, a defesa do União solicitou a continuidade do campeonato e isso foi concedido. Ainda pediu a não perda dos pontos em função do artigo 53 da Lei Pelé. Nele é afirmado que, dentre outras coisas, afirma o direito de ampla defesa e contraditório e, em caso de recurso, deve ser recebido e processado com efeito suspensivo quando a penalidade exceder de duas partidas consecutivas ou 15 dias, o que é o caso de Fabiano, punido por três jogos. Nesse caso, a comissão não teve parecer favorável à União. No pedido de não ser multado, a Raposa da BR teve a medida indeferida. A União pode entrar com recurso junto ao pleno do TJD e daí até o STJD. Tivemos todos os recursos cabíveis diante de tantas irregularidades que foram cometidas nesse jogo aí do União Cacoalense. Eu vou começar a elencar por parte do clube. Num jogo que teve entre União Cacoalense e o Guaporé em Rolim de Moura, um jogador que foi denunciado no mesmo artigo, ele pegou um jogo e um outro atleta que foi denunciado em igual artigo, pegou três jogos. Fizemos recurso para o pleno e não foi julgado. Então, o TJD preferiu julgar o União Cacoalense na questão da perda de pontos, mas não julgou o nosso recurso que estava no pleno, que poderia diminuir a pena do atleta, do atleta Fábio, poderia diminuir para um jogo, o qual já estaria cumprido, que ele cumpriu contra o Giparaná Futebol Clube. A defesa jurídica do União acredita que houve parcialidade no julgamento do time de Cacoal. Esse tribunal de justiça, ele foi completamente parcial, o julgamento totalmente irregular, totalmente irregular. Inclusive, tinha um defensor da ativo na mesa lá do tribunal, do lado de um dos julgadores. Dizer também que dos julgadores, tinha dois julgadores dentro do estádio, duas pessoas que estavam julgando o União Cacoalense, foi convidado pelo Porto Velho Futebol Clube para assistir o jogo. Uma coisa que não pode acontecer em época de pandemia, quem pode assistir o jogo são simplesmente o pessoal da diretoria e pessoas que fazem parte do grupo, pessoas essenciais para a realização de um jogo. Gandula, médico, massagista, os atletas, inclusive todos com exame de Covid. A assessoria jurídica já protocolou um pedido no STJD para apurar os fatos. Afirmou ainda que as perda dos pontos por parte do União não tem procedimento. Está tudo em fase de recurso. Tudo em fase de recurso. O TJD deu uma decisão, mas tem recurso. Enquanto tiver recurso, enquanto não transitar e julgar, o campeonato tem que seguir. O campeonato tem que seguir. Não há que se falar em três pontos. O Porto Velho tem que vir aqui jogar, que se não vier jogar é W.O., aí é automaticamente eliminado o campeonato. W.O., sim. Entendeu? Mas o time do Porto Velho vai vir, o jogo vai acontecer quinta-feira às 15h30, já está marcado, inclusive, pela federação.